Aya Music Presents Mãe aque vaga-te-me dê-e-tá-dí-á-n-e-hói-hí-cá-tá-yá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá. Jana dê-tí-me dinaásuá-lí-cá-tá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá. Mãe que soronía me, oi já não khára ho Koi de hi hao, Mãe que moronía me, oi já não khára ho Koi de hi hao, Mãe que moronía me, oi já não khára ho Mãe que moronía me, oi já não khára ho Mãe que moronía me, oi já não khára ho Mãe que moronía me, oi já não khára ho Mãe que moronía me, oi já não khára ho Mãe que moronía me, oi já não khára ho pourrait ser caos Gaba esta verba zu如何 Mãe que moronía me, oi já não Systems O que é isso? Inává albíri